Conexão direta com o município de Senador Sá, no Ceará. Vou conversar com o prefeito da cidade, o Bel Júnior, que está aqui comigo. Bom dia, Bel, e obrigado pela participação. Bom dia, bom dia a todos da Terra Viva. É um prazer estar aqui com todos e ficamos muito felizes de poder ter esse espaço com vocês. Senador Sá é um município de que tamanho? Porque eu não conheço no estado do Ceará. Dá uma visão geral para a gente, antes da gente entrar no assunto da produção de pimenta tabasco. Senador Sá é uma cidade que hoje tem em torno de 8.500 habitantes, onde na maioria da sua expansão é rural. E o seu território hoje é em torno de 70% rural e aí por isso que nós procuramos criar alternativas para poder gerar emprego e renda, principalmente na área rural. Foi por isso que nós conseguimos essa parceria, esse trabalho de trazer e gerar emprego na parte da pimenta, que tem crescido bastante, tem tido um valor que é dolarizado e hoje um valor do dólar em alta tem ajudado os nossos produtores a melhorar a vida deles. Senador Sá fica em que região do estado do Ceará e a quantos quilômetros da capital Fortaleza? Senador Sá fica em torno de 250 quilômetros da capital de Fortaleza, próximo vizinho a Sobral, a região metropolitana de Sobral, a região norte do estado do Ceará. Ok. Bom, o projeto então é para que os agricultores, produtores, já que é uma cidade que tem economia baseada na produção no campo, invistam em produção de pimenta tabasco. E você disse, inclusive, que o preço dela é valorizado, porque a gente tem uma marca muito famosa de pimenta tabasco, que é uma marca mundial, inclusive, que todo mundo conhece. E esse preço dolarizado é por quê? Porque o mercado internacional compra muito esse produto, prefeito? Isso, nós tivemos a ideia, porque sobrar uma cidade vizinha a gente, começou a se fazer as vendas, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional, e aí ajudou muito, porque toda a compra de Sobral, da cidade de Sobral, o mercado internacional começou a comprar. E aí, sendo assim, valorizou bastante os produtores, porque eles compram em dólar, e aí a gente trabalha aqui, os insumos hoje são comprados em real e a gente vende em dólar. Então, é muito importante para que o município possa crescer. Já pensou você comprar os insumos, a mão de obra, tudo ser em real, e quando o dólar sobe, você fica vendendo em dólar. Então, a lucratividade para as empresas da região fica muito maior, e aí, sendo assim, produzem ainda mais. E como nossa região não estão conseguindo produzir o suficiente para vender até mesmo para o exterior, foi assim que alguns empresários procuraram a nossa cidade, por ser até um semiárido bastante bacana para esse tipo de plantação, e nós fizemos todo o apoio, demos todo o apoio às empresas, aos produtores, para que eles pudessem ter um terreno, doação de um terreno muito fértil. Vemos também a questão das sementes, do arado. Fizemos um trabalho forte, focado ali naquele povo do campo, que é esse tipo de produção, é uma produção para a agricultura familiar, porque toda a família trabalha. A mulher faz a colheita, o homem faz o plantio, então toda a família está ali e gerando uma renda em torno de R$ 1.800 mensais para essas famílias. Então, a gente fez todo o estudo, fizemos um trabalho de estudo de solo, trouxemos um profissional da área da pimenta para que pudesse cuidar dos nossos agricultores, para que não tivéssemos problemas na colheita, para que não tivéssemos problemas no plantio, e aí poder estar gerando essa renda para várias famílias. E se Deus quiser, o nosso intuito é estar fazendo logo, logo, também exportando as nossas pimentas, não só a Tabasco, mas são em torno de 10 modelos de pimentas que estão sendo implantados no nosso município. E o melhor, esses agricultores têm a compra certa. Tudo que eles produzirem, nós já temos a empresa que vai comprar esse produto. Então, isso aí é o que faz o sucesso do nosso trabalho em relação a essa produção de pimenta aqui na nossa região. Eu estou conversando com o prefeito do município de Senador Sá, no Ceará, o Bel Júnior. Prefeito, me chamou a atenção esse processo de incorporação dos agricultores familiares, encaixando-os em um projeto que se dá muito bem na região, que é a produção de pimenta, que, como você mesmo disse, o semiárido favorece muito a produção desse produto. E esse tipo de organização que gera uma renda de, como o senhor disse, R$ 1.800 por mês. Essa renda não é atingida por muita gente que vive em grandes cidades. R$ 1.800, eu imagino que é um dinheiro muito bom no interior do Ceará. Com certeza. Temos até alguns prefeitos procurando a gente para ir ver o projeto. Alguns empresários também, investidores, estão indo olhar o projeto para entender como é que funciona. E o nosso interesse maior é fortalecer a nossa região norte, para que não só a cidade de Senador Sá, mas todas as cidades que estão englobadas ao nosso redor, que são semiárido, que têm também condições de fazer esse trabalho, possam se reunir, se transformar, a associação, poder trazer mais pessoas para comprar a nossa pimenta, poder, quer queira ou não, quando se tem concorrência, melhora para os nossos agricultores, porque aí eles vão vender mais caro o produto, hoje é em torno de R$ 6 a R$ 8 o quilo dessa pimenta, mas a gente sabe que quando tem a concorrência melhora mais ainda, então isso é o nosso intuito, de valorizar, de crescer a nossa região e se transformar num dos polos de venda de pimenta, não só do Nordeste, mas do mundo, porque a gente vê a deficiência que o nosso país ainda tem dessa produção. Apesar de nós hoje estarmos entre os primeiros do mundo em exportação de pimenta, mas sabemos o quanto ainda podemos explorar para que possamos melhorar, principalmente a vida dos agricultores, daquela família que não tem renda, daquelas pessoas que vivem somente com Bolsa Família, e a nossa intenção é essa, de melhorar a vida das comunidades. Prefeito, quantas pessoas ou quantas famílias já estão envolvidas nesse projeto e qual é a produção atual e como é que é o cronograma de evolução dele para adensar mais gente no processo de produção e garantia de renda, porque todo produto tem saída, porque tem demanda? Claro, é muito importante o início de tudo ser com os pés no chão. Hoje a gente tem em torno de, se eu não me engano, 60 famílias que são beneficiadas nessa primeira fase. O processo é muito simples, em torno de 40 a 70 dias já começa a ter colheita. Nós plantamos 60 mil mudas de pimentas, nesse início em 5 hectares de terra, e aí a colheita dele vai ser, vamos, é dentro de 70 dias você já ter a colheita e toda a compra garantida. Então, cada pezinho de pimenta desse ele consegue fazer em torno de 5 a 6 quilos de pimenta, sendo bem acompanhado pelo nosso profissional que tem bastante experiência na área e aí faz com que os nossos produtores consigam, a longo prazo, em torno de 3, 4 meses, já ter já aí um valor de R$ 1.800,00 mês, e aí depois de todo esse processo de novo, reinicia o processo dentro de 5 meses, reinicia o processo de plantação novamente, e assim sucessivamente que a gente possa levar para outras associações em outros lugares da região de Senado Sá, para que logo, logo a gente possa estar implementando no mínimo em torno de 60% das famílias que moram em regiões agrícolas, semiárida, para que possamos logo, logo, não só Senado Sá, mas a região norte do Estado inteira está se vindo de geração de emprego e renda. E além da pimenta tabasco, quais são as outras? O senhor falou que tem mais 8 ou 9... Tem a pimenta de cheiro, a pimenta jalapenga, tem aquela pimenta mais ardida do mundo, temos também a pimenta biquinho, que é conhecidíssima, é uma das mais verdes na nossa região, tem a pimenta malaguetinha, que é a pequenininha, que é uma das mais caras, é em torno de R$ 9,00 o quilo dela, então a gente, junto com as empresas nas quais elas solicitaram, quais vendas, quais compras garantidas elas tinham, então a gente só pegou e fez a compra de todas as sementes e plantou de forma diversas, essas 60 mil mudas, são vários modelos de pimentas e é onde tem um plano de tabela dessa empresa que compra a nossa pimenta, a pimenta dos nossos agricultores, na verdade, para que eles possam verificar nesse primeiro momento quais são as que têm mais lucro, mais lucratividade, com mais rapidez, quais as espéries de pimenta que vão ter mais quilo, vão poder produzir mais pimenta para que a gente possa ir melhorando ainda mais a nossa produção. O senhor disse que é uma cidade que vive praticamente do campo da agricultura, então além da pimenta, quais são os outros produtos que o Senador Sá, no Ceará, produz também no campo? Além da pimenta, nós temos a produção de leite, que o município está fazendo um trabalho, de fortalecimento do agricultor familiar. Entenda, todos os nossos trabalhos em relação à agricultura é para levar emprego e renda. Nós temos o leite, nós temos a produção do cheiro verde, que é o coentro, a cebola, nós temos a produção de melancia lá na região também que já existia e nós estamos fortalecendo ainda mais, temos a plantação de maracujá, temos os ovinos e caprinos na nossa região que são muito fortalecidas, isso é uma região semiária, daí o pessoal, o povo veste muito em bode, em carneiro, em ovelha. E a questão também da galinha caipira, onde a gente pode estar comprando, nós compramos hoje toda a produção de ovo de galinha caipira da cidade, o município compra para implementar na merenda escolar das famílias que utilizam o serviço público. Então, a gente está tentando fazer um ciclo de geração de emprego. Hoje em dia, a obrigação do município comprar 30% da merenda escolar pela agricultura familiar. Mas nós compramos tudo, é independente, toda a nossa compra é garantida pela agricultura. A agricultura tem lá goiaba, nós compramos toda a sua produção de goiaba. A agricultura tem limão, nós compramos toda a produção dele, para que o município não fique só nesse 30%, porque a gente sabe o quanto a nossa cidade é agrícola e o quanto precisa de uma prefeitura para poder gerar emprego e renda. Ok, prefeito Bel Júnior, de senador Sá, Ceará, Muito obrigado pela participação, parabéns pelo projeto. Eu queria comentar, tem o UOL aí? Você consegue abrir o UOL para mim, vocês aí, da nossa técnica? Sim. UOL? Não, eu quero que a nossa técnica abra aqui no telão, porque você tocou no assunto de que a compra é toda da agricultura familiar para a produção da merenda escolar. E tem um assunto polêmico aí. Primeiro, eu quero deixar bem claro que eu não sou contra aumento de ninguém. Até se quiser dar aumento para mim, eu também quero. Mas o aumento tem que ser dado, o Iussin também quer, a Élica também, a Biriba também, todo mundo. Mas o aumento tem que ser dado dentro da lógica e dentro da proporção. E tem um assunto polêmico aí, que é um decreto assinado pelo governo federal para dar um aumento, criando o salário mínimo, com um aumento de 35% para os professores. Primeiro, eu sou a favor dos aumentos, mas desde que eles estejam dentro de uma lógica, que eles não quebrem as empresas, os patrões ou os órgãos estaduais, municipais ou federais que têm que conceder os aumentos. Segundo, eu não sou contra aumento de professor, muito pelo contrário, que aumento de professor é uma classe muito maltratada e judiada no país. Eu sei porque eu tenho uma mãe que tem 95 anos de idade e ela praticou o ofício da profissão de professor durante a sua vida inteira. E está lá há mais de três anos sem ter aumento como aposentada. E aí o assunto polêmico é esse aqui, porque foi decretado esse aumento de 33,4%, é uma portaria do governo federal. E aí hoje já tem uma manifestação da frente de prefeitos que diz que o reajuste para professores é impraticável. Como o senhor é um prefeito de uma cidade pequena, de 8 mil habitantes, pode voltar com o Bel de novo na tela, de uma cidade no interior do Ceará, isso é viável à prefeitura? E eu vou tirar como exemplo a sua. Tem recursos para cumprir uma determinação dessa que vem numa canetada só? Não só essa, mas muitas outras. É muito ruim quando vem uma canetada, alguém quer dar um aumento no aluguel da casa que eu moro sem entender como é que anda a minha situação financeira e acho que tem que ser aquilo. Eu queria a sua opinião nesse momento. Nós todos, prefeitos, sabemos das dificuldades que a gente pegou no município, principalmente nessa pandemia, que a gente teve que investir muito em saúde. Mas graças a Deus e graças ao nosso trabalho de contenções de gastos, de folha de pagamento, está em torno de 42%, 43%. E nós temos essa condição, sim, de pagar lá, e já estou até encaminhando para a Câmara um projeto de lei que eu vou aumentar a mais do que o governo federal, vai ser em torno de 34%, porque esse aumento é para ser dado anual, gradativo. Infelizmente, o ano passado teve a contenção de gastos para compra de vacina e tal, investimentos na saúde. E a gente sabe do quanto o professor é desvalorizado, até porque também, assim como você e minha mãe, também foi professora do ensino público, hoje já está aposentada com salário pífio. E a gente sabe o quanto é importante esses educadores para a nossa região. Até, ultimamente, a gente fez um ato inédito na nossa cidade, pagamos o rateio dos professores, ajudamos ali aquele dinheiro que sobrou, fizemos a divisão entre eles e coordenadores. E aí a gente sabe que o governo federal deveria não só dar o aumento, mas como existe o fundo, o Fundeb, ele deveria também acalmar os prefeitos na questão tanto do problema fiscal, porque todo município, a maioria dos municípios, diferente de Senador Sá, tem a sua folha de pagamento em torno de 54%, que é o cálculo máximo para poder utilizar com o pessoal. E aí, se eles aumentarem esse 34%, as outras áreas, eles vão ter que demitir, porque ninguém quer ter a improbidade administrativa na sua administração, e aí eles vão ter que defasar algum das outras áreas. Diferente de Senador Sá, que nós já vínhamos organizados, talvez vai aumentar em torno de 5% só da nossa folha de pagamento, e vai fazer sim com que a nossa cidade possa pagar, mas isso, nossa cidade está entre, digamos, já de 184 municípios do Estado do Ceará, talvez a gente esteja entre as 20, que tem essa sorte, essa chance privilegiada de não estar sentindo esse baque de 34% no salário dos professores, que anualmente vai dar um valor absurdo, mas que o município de Senador Sá está preparado, e nós com certeza vamos, mesmo que o governo não encaminhe nada através do Fundeb, mesmo que o governo federal não consiga ajustar isso, o município de Senador Sá vai sim adotar esse trabalho já no próximo mês, já o pagamento. Na verdade, não é 33%, vai ser 34%, a gente vai estar acima da média do Brasil. Muito bem, prefeito Bel, parabéns pela boa administração que consegue ter aí um sobressalto, uma sobra de orçamento para poder cumprir o aumento e privilegiar esses profissionais que, como o senhor mesmo disse, são essenciais para a evolução, o desenvolvimento da economia, da cultura e do progresso do Brasil e da sociedade de modo geral, que são os nossos professores. Agora, como o senhor bem disse, muitos municípios não têm condições, porque acabaram arcando com despesas, ou têm problemas de administração que se arrastam aí por vários mandatos e aí sim, além do decreto melhorando a vida dos professores, como o senhor mesmo disse, o governo federal, através do Fundep, poderia dar uma ajuda para abrir mão desse dinheiro para que os municípios pudessem cumprir as suas metas e valorizar essa classe tão importante que são os professores. A gente sabe que tem muito governo, não é prefeitura, não, é muito governo estadual que não cuida dos professores há muito, muito tempo. E professor, para mim, é uma coisa fundamental. Eu sempre louvei os meus professores, agradeço o aprendizado que eu tive por eles. Eu já também fui professor durante um tempo e consegui transferir conhecimento para algumas pessoas na minha área de comunicação. E eu sei que o professor é essencial para o desenvolvimento do país. Então, tudo o que foi feito pelo professor está sendo feito pelo país. Agora, tem quem pode pagar como o senhor e tem quem não consegue porque tem outros problemas. Então, esse precisa de uma outra ajuda. Prefeito Bel, muito bom conversar com o senhor e parabéns. Uma passagem pelo interior do Ceará é meio difícil, isso, mas a gente nunca sabe. Vou visitar aí o senador Carneiro para conhecer as produções. Senador Sá. Senador Sá. Eu troquei. Carneiro é uma coisa que tem muito no Nordeste. Carneiro tem muito aqui. Se você vier, você vai comer um carneiro escalado, um porco escalado aqui da nossa região que garanto que não tem lugar nenhum do Brasil. E com uma pimentinha do lado, porque eu sou fã de pimenta e adoro pimenta. Prefeito? Aqui só o teto que tem de sol, velho. Ok. Muito obrigado a todos da Terra Viva aí. Com certeza, todos nós devemos valorizar os professores, não só os professores do ensino de educação do município, mas todos nós devemos ser professores nas nossas vidas, ensinar nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas, de alguma forma ensinar a ser cidadão, a ter as melhores escolhas, né? E eu lembrei aqui agora... Esse é o nosso projeto, é ser professor todos os dias. Lembrei aqui agora, na hora que minha mãe estava me contando o outro dia, que os primeiros trabalhos dela, ela deu... Isso lá em... Dia, 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 que ela está com 95. Ela deu aula em escolas rurais, em fazendas que tinham escolas rurais. Então, ela tinha que ir a pé, andar a pé, às vezes, dois, três quilômetros da rodovia principal, que nem asfaltada era naquele tempo, por estradas pequenininhas para poder chegar na escola, dar a aula, né? lecionar e depois voltar. Esse era o caminho. Quer dizer, todo mundo que começa, começa pelo mais difícil, não pelo mais fácil, para depois ir galgando pontos e chegar a escolher escolas em cidades para poder lecionar mais próxima da sua casa. E hoje a gente lembra que tem muito aluno que nem respeita o professor e ameaça o professor. O professor deixou de ser respeitado. Isso é uma coisa muito, muito triste. Obrigado, Bel. Um abraço. Até mais. Muito obrigado.